Ah, você está de volta. É, eu concordo. Nós iremos dar um jeito nisso o mais cedo possível. Caramba, eu tenho que melhorar. Vocês são muito animados. Estaremos prontos assim que você estiver. Ok. Uma caixa chegou para você. Ok, é a caixa do que compramos na TV. E agora conseguimos o Freez Spray. Ah, seja bem-vindo a mais um episódio. Por cima da 5. Bom, que jeito melhor de começar o vídeo, se não, procurando por um item aqui no menu e ele dá 50 de dano de gelo. Ok. Nada demais esperávamos. Algo um pouco melhor, mas tudo bem, não tem problema. Ah. Por favor, não se desculpe as minhas medias. Reveal em todo. Esta humildade está sobreviver. Bom dia. Vocês sabem quente hoje? Sim. Você se lembra? A data de prazo de M'haneshira é no sábado. Nós já sabemos onde seu tesouro está, então podemos enviar o cartão a qualquer momento. Que acha? Eu vou deixar para depois, tá? Eu não irei forçá-lo. Mas a pena saber que não temos muito tempo. Desaviso quando estiver pronto. Pode deixar, NewsKey. Eu pretendo enviar hoje de qualquer jeito. Só preciso ter certeza que eu não estarei perdendo nada, nenhum confident, ou coisa do tipo. Então... Seria uma boa se eu pudesse decidir na hora que vamos. Alguma mensagem... Não temos nenhuma mensagem séria. Ok. Então acho que isso significa que... Vamos para o palco do Kaneshiro. Ou melhor. Vamos enviar o common card. Droga. Eu realmente queria... Continuar com a Taitakemi. O que acontece? Tudo o que resta é enviarmos o cartão, certo? Deveríamos enviar de uma vez. Eu concordaria, mas... Dessa vez não é uma tarefa tão fácil. Hum... É... Ninguém... Ninguém... Conhece ele. Tem tanta coisa que eu queria escrever naquele common card. É... Eu te entendo, Ryud. Bom... Não sabemos onde ele está, mas de qualquer jeito... Vamos enviar esse common card... HOJE! Para Kaneshiro. Parece que a Makoto tem uma ideia. Ah... Você está de volta. Então... Como acabou a situação dos common cards? A Makoto levou Ryud com ela. Ela disse especificamente que... Ele ficaria bem... Disse que não era para nos preocuparmos com isso. Hum? Eu me pergunto quais são os planos dela com ele. Hum... Ah... Yusuke... Alguém soube de alguma coisa deles? Hum... Eu não quero dedurar nem nada... Não... Vamos deixar isso com eles. Não temos que nos preocupar, que ela disse. Tenho certeza que ficaram bem desde que a Makoto esteja com ele. Eu... Definitivamente ficaria preocupado se o Ryud estivesse indo sozinho. Você tem um ponto. Suponho que vamos descobrir isso amanhã de qualquer jeito. Por hora... Deveríamos descansar. Aham... Até mais. Nós vamos finalmente entrar em ação amanhã. Vamos dormir para que possamos ficar em ótimo estado. Ok. Mas antes de dormir... Ah... Ah... Fuck, eu não posso. Tudo bem, eu tenho outra coisa para fazer. O que são os seus pensamentos? Sim. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Será que você vai ficar em mim? Ah, já está de volta à moda. Tem muitos jovens profissionais em shogi por aí. Eu com certeza não sou um desses jovens, porque eu não entendo nada. Eu tenho acompanhado a Hifumi Itogo. Ela é incrivelmente habilidosa para uma estudante do ensino médio. Sem falar que ela é linda. Ela não tem jogado muito ultimamente. Eu soube que ela tem praticado sozinha em uma igreja por aí. Ela joga shogi em uma igreja? Eu não entendi. Isso parece estranho. Ei, você ouviu o que esses dois disseram? Sobre uma garota bonita que joga shogi? Foi isso que você ouviu? Enfim, você deveria considerar aprender shogi. As estratégias dele podem ser bem úteis em batalhas do metaverse. É, eu sou um fracasso para tentar entender shogi, mas... Ok, se você diz... Desculpe-me, senhor, mas... Uh, eu encontrei isso no carro. Tem algo escrito no carro. Um, mas... Eu disse, leia isso! Uh, eu sou um fracasso com você. Um, o senhor, o senhor do dinheiro que você conhece. Sinner de Gluttony, você indulge em scamming outros com métodos horrendosos que target minores exclusivamente. Nós decidimos fazer você confessar todos os seus crimes com a sua própria boca. Nós vamos tomar seus desejos distorsionados sem falta de erro, de The Phantom Thieves. Não é isso ruim? O que é isso? Se algo aconteceu com você... Eu quero dizer, se os elevadores descobrem sobre isso... Não faça seu tempo se preocupar com essa coisa desculpa. Só se mantém quieto por agora. Mas... Está postado em toda a cidade. As pessoas estão falando sobre isso online, também. Todos vocês, me dêem suas ganas. Se você não despeçou sua quota, eu vou te matar. Sim, senhor. Os Thieves Phantom Thieves... Não me faça rir. Ei, estamos deixando. Eles pagarem isso. Eu vejo. Os Calicardos estão em toda parte de Shibuya. Uma boa ideia, não acha? Dara isso, verdadeira natureza teatral. Deve ter feito que a Nishiro perceber o que está acontecendo. Você é de fato o cérebro dessa operação dos Phantom Thieves. Ryuji, você deveria aprender com ela. Você sabe que fui eu que fiquei colando eles em toda parte, né? Primeiro, eu tive que me disfarçar de tudo para que ninguém me percebesse. Não temos tempo para ficar de conversa afiada. Vamos entrar em ação. Estamos finalmente indo contra o verdadeiro e horrível criminoso dessa vez. Aquele cretino não vale esperar agora que nós temos o nosso novo e incrível membro. Magoto, você se lembra de como tudo funciona? Quando roubarmos o tesouro, o palo se irá desmoronar e o governante irá mudar o seu coração. Uou, você pega tudo rápido. Eu acho que o Ryuji está tendo dificuldades em entender isso. Adotos malvados não passam de lixo e eu não sou nada melhor que eles. Eu iria resolver isso. Eu prometo. Parece que você está toda animada. Ok, Joker. Deu sinal. Vamos nessa, pessoal. É agora. Hora do show. Eu quero logo por as mãos do Kaneshiro. Ele está escondendo muita coisa ainda de nós. Eu quero saber quem é o superior a ele e por que ele ficava agindo daquele jeito enquanto estávamos no Palace. Já estou chegando aí, Kaneshiro. Eu não estou chegando. O que diabos? Um segredo? Isso não foi aqui a última vez que chegamos. Você mudou o todo o quarto tão rápido. Acho que esse palácio não é um banco para nada. Salve! Bem-vindo para a minha cidade privada. Estou surpreso que você conseguiu aqui vivo. Parece que você está bastante sorte. Fique sorte? Não seja ridículo. Nós vamos mudar o seu coração e fazer você confessar tudo que você fez. Isso vai salvar todos aqueles que estão sofrendo por causa de suas agências malas. Até a polícia estão lutando para lidar com você. Então isso vai fazer o público acreditar em nós também. Os poderes trabalham com os que debaixo deles para o dinheiro para o dinheiro. Como a hierarquia do mundo. Apenas acertem seu destino como uma fonte da minha criação. Você nunca vai concordar com isso. E a hierarquia? Você tem que estar fora de sua mente. Tudo isso foi forçado em mim também, você sabe. Eu passei por uma fonte até que eu passei o caminho fora das dregas. Agora é meu turno para profitar em todos os outros. Mas ainda não, você acha que você está voltando com as pessoas erradas? O cara que desculpa. Não importa se você estiver limpo ou desculpado. Só os inteligentes saem em cima. Os fortes e os inteligentes voam os jovens. Isso é o ordem natural das coisas. Vocês fracassos que acham que você conhece o mundo através do que você lê online. Você vai fazer uma fonte perfeita perfeita. Hum. Ele é extremamente desculpado. É sempre os mentiros que se tornam. Os mentiros que precisam pagar por suas mentiras. E se esses mentiros não aprendem, ou eles precisam desculpar e ficar como estúpidos, mentiros. Os mentiros que precisam desculpar e ficar como estúpidos. Você já vai desculpar e ficar como estúpidos? Eu acho que não há muito sentido dizendo algo para você, mentiros. Isso é onde minha luta ameaçada finaliza. Agora então, eu espero que você esteja pronta para trabalhar como escravos aqui para o resto de suas vidas. Isso é maravilhoso. Eu vou desculpá-se todo sobre você e desculpá-se todo o último pedaço. Eu vou desculpá-se todo o último pedaço. Eu vou desculpá-se todo o último pedaço. O que é, eu? Agora, vamos pegar isso. Você filhão de dinheiro, mentiros. Fica a merda do meu rosto! Ai, aqui você vai, você peça de merda! Você vai tudo que você quiser, mas eu não vou desculpá-se. Ser jovem é um crime tão jovem! Eles são naíveis, eles são reclusos, e além disso, eles nem percebem o quão estúpidos eles são. Agora eu não poderia apenas se sentar em volta e não gastar por esses idiotas, certo? Pegue-o, Joker! Persona! Os Monegrubbers estão recebendo um ticket de uma vez para o Redemption! Ele vai te dar bastante dano, Curse! Eu espero, na verdade, então... É, ok! Ele era um personagem ótimo que eu teria para fazer evolução agora, então... Ele teria muito dano com o level atual dele contra o Karneshiro, enfim... Ah, o Makoto deve estar furiosa com ele! Enfim, você também vai dar muito dano com o Freyla! Eu não tenho que nos dar buff agora, na real, essa batalha pode ser um pouco similar à do Madarami, mas... Ele também é perigoso na forma de mosca dele... Ahm... Rising Slash deve ser o melhor dano que o Yusuke pode dar, então... Vamos continuar apenas focando nisso! Aguenta firme, Joker! Ok! Estamos bem! Ah, droga! Como eu disse, esse cara vai dar muito dano, mesmo na forma de mosca! Ahm... Ice Train... Ahm... Eu posso tentar? Eu... Eu perdi vida, afinal! É, não é muita coisa! Enfim... Eu não preciso... Tentar isso! Eu posso continuar dando dano mesmo e esperar por um Makoto ou de algum item! Agora eu vou dar um Tarukaji no Yusuke porque... Querendo ou não, o Rising Slash vai dar muito dano nele, então com o Tarukaji deve dar mais ainda! Enquanto isso, Freyla é um dano aceitável! Agora vamos ver o verdadeiro dano do Yusuke! Maravilha! Ok! Ok! Beleza! O Yusuke está bem! Ele não está fazendo muita coisa, a não ser que... Ah, droga! Ele deu fear nela! Ok! Não tem problema! Eu acho que dá para aguentarmos isso! Mesmo... Ela desse estado! Suic! Com o Six Strike! Você deve dar bastante dano no Karishiro! Droga! Ok! Eu esperava que... Não fosse... Digo... O Suic não upou muito e o Karishiro já deve ser um nível mais alto, então ele tem uma agilidade maior! Mas tudo bem! Eu espero que na próxima vez a gente acerte! Eu já estou contando com isso! Tão dedo tar o card pra ele! Agora... Eu vou curar você, Yusuke! Você... Usa bastante skills... Que tiram muito do HP! O Rising Slash só! Já tira 39 de seu HP, então... Ha, ha, ha! Você só vai continuar indo com isso, até o final do maluco! Não mais ganhos, Spirit! Eu não vou me desculpar, seus punks, por isso! Eat isso! Aquece! Foi pro porco, Joker! Passa bem, cara! Ah, tá legal! Não vai ter como! Eu vou ter que passar pra Hypix, senão ela vai ter que me curar! Eu poderia usar o Midia se eu tivesse... Aliás, se eu tivesse o Midiarama seria perfeito, mas... Como eu não tenho, vou ter que ficar com o Diarama sozinho! Ok! Você, Ryuji! Dê o Massacidade nele! Dê o máximo de dano que você puder! Você vai perder muita vida com isso! Eu tô preocupado com a sua situação, mas... Eu vou ter que curar o... Ah, droga! Eu esperava que isso fosse acontecer! Por sorte, ela conseguiu curar o Yusuke na outra rodada, mas... Ah, droga! Ele tá dando muito dano na Makoto! Ah, ainda assim... Se alguém morrer agora nessa rodada, isso... Ah, não! O Ryuji morreu! Ok! Calma! Isso... Poderia ter sido pior! Se a Makoto em si tivesse morrido, isso seria um problema, mas... Suic! Consiste Strike! Deve... Nossa, deu bastante dano! Eu até... Eu mordi minha língua de novo nessa batalha, mas tudo bem! Ok! Vamos jogar pelo seguro! É com você, Yusuke... Na verdade... Como você perdeu o Tarukaja... Eu não sei se é uma boa ideia você atacar agora... Vamos optar... Por curar a Makoto... Jogar pelo seguro... Depois do Joker... Ah, droga! Ok! Se ele errar esse próximo e voltante... Ok! Ele é nosso! É agora! Nessa rodada que vamos dar um fim a ele! Consiste Strike! Por favor, Suic! Continua com ele, Joker! Corre ele! D... 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 Tio, esse é o meu time! É por isso que eu mudei a defesa do Meganoid, Pizzitron! Não é isso me significa um verdadeiro crime, você sabe? É hora de vocês todos ir embora agora! Fala! Eu não esperava que você tenha algo assim em sua cabeça! Joker, pergunte-se nos regrupar se você acha que estamos em uma desadvantagem. Essa coisa é um gigante. Se ele nos atacar enquanto estamos em alta capacidade, não vamos sobreviver. Como eu disse, a batalha com o Karnasheer pode ser tão fácil quanto difícil. Isso apenas depende de como vamos batalhar com o Pizzitron! Esse cara é muito forte, ele tem muito dano e eu realmente não queria ter que mostrar pra vocês esse dano dele. Eu, principalmente pra não estar no hard, eu vou tomar muito, eu não posso tomar hit kill a qualquer momento. Eu sempre digo isso, mas é uma verdade. Eu quero manter todo mundo no time vivo, então isso pode ser um pouco demorado, talvez um pouco até demais. Ahn, é... Talvez eu não tenha que me focar muito em buffs e debuffs nessa batalha. Apenas em manter o pessoal vivo para dar o máximo de dano possível, mas tendo em prioridade a vida deles. Porque eu realmente queria usar eles como distração ou como alvo pro Pizzitron em uma skill de alvo único. Porque se esse cara mirar no Joker... Oh shit! Aí vem o primeiro golpe dele! O Ryuji com certeza não vai aguentar! O Yusuke também não... não aguentou! Ok, isso não é bom. Como eu disse, eu tenho que focar em deixar todos nós vivos. Eu preciso de outros alvos, além de mim mesmo. E a Makoto com certeza não deveria ser um alvo. Mas enfim... Eu tô preocupado, porque... Um dos problemas de ter o Yusuke nessa batalha... É que o Pizzitron tem uma skill de fogo. Que acerta todos os aliados. Se ele conseguir dar o weak no Yusuke, ele vai ter uma outra rodada. Ou se... Oh shit! Isso vai dar muito dano! Minha nossa... Ok! Estamos... Estamos bem. Estamos bem. Eu não ligo. A minha vida vai ser curada em breve pelo Ryuji. Eu tenho um beat, se eu não me engano. Eu só não queria ter que usá-lo. Eu poderia usar outro item, na verdade. E contar com o diarama da Makoto. Mas... Eu não vou querer arriscar isso, eu acho. Eu não tenho nenhum outro item útil pra isso. Droga. Ah... Não. Esse daqui é um HP. Esse daqui é SP. Ah... Tá legal. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que usar o beat em você, Joker. É bom você fazer um bom proveito desse item. Eu não queria ter que gastá-lo. Mas como eu ia dizendo... O Yusuke tomando um wiki para a skill de fogo do Pizzitron... Daria mais uma oportunidade dele de dar outro golpe. E... Se tomarmos um dano para a skill de fogo... E tomarmos outro logo em seguida... Seja de qual skill for... Nós com certeza estaremos mortos. Então... Eu... Posso ter cometido um erro trazendo o Yusuke. Ou na verdade eu só estou... Correndo riscos. E por favor pessoal, aguente. Ninguém morreu. Não quero ter trabalho de novo. Ok. Ninguém morreu, mas... Ainda assim vamos perder tempo... Curando eles. Eu... Posso botar pelo media. Isso não vai curar muito. Mas... Vai curar de algum jeito. Eu estou pegando fogo também. Então... Ah... Droga. Eu realmente não vou me curar nada. Mesmo com o media... Ah... Eu não tenho... Nenhum soma. Seria ótimo se eu tivesse um soma aqui comigo. Ahn... Balm of life. Não, não. Eu não tenho intenção suficiente para essa batalha. Cadê a Taitakemi nessas horas? Ok. Ahn... Eu não sei mais o que usar. Eu preciso curar o pessoal. E o media não daria muita cura. Se eu tivesse media aroma pelo menos... Tá legal. Ahn... Não tem jeito. Eu vou ter que usar o media da Pixie. Não vai curar muito, mas... Pelo menos vai deixar alguém... Com uma vida ok. Tipo o Yusuke. Ahn... Nada demais. Eu ainda assim tomei dano para esse full fuck. Ok. De novo. Eu vou aumentar o dano do Yusuke. Eu conto com ele para essa batalha. Ele tem bastante dano com o Rising Slash. Mas... Ainda assim eu tenho medo dele gastar toda a vida dele dando isso. E acabar morrendo de novo. Eu tenho que curar. Perder outro turno com isso. Eu vou apenas curar o Joker. Deve ser a melhor coisa de se fazer agora. Se ele estiver com a vida cheia. E aguentar o próximo golpe. Então... Ah... Droga. Metabolic Wave. Por favor aguentem firme. De novo o Yusuke e o Yusuke morreram. Ah... Eu preciso manter eles vivos. Não tem como. Que droga. Isso vai demorar. E uma das minhas maiores preocupações é ele demorar muito nessa batalha. E dar mais chances para o Pink Throne de mandar a skill de fogo. Eu to ressuscitando o Yusuke. Pode ser um perigo também que eu estou fazendo um erro. Talvez. Se ele usar a skill de fogo ao invés de focar em outra pessoa. Na verdade essa skill... Ela é global então. Tudo bem. Realmente a nossa maior preocupação agora. Eu... Acho que eu aguento qualquer outra skill. Eu deveria entrar em modo de guarda. Não. Ok. Pensa bem. Pensa bem. Eu vou ter que ressuscitar o Ryuji. Não tem como. Eu tenho que manter ele vivo. O mais rápido possível. Pra que ele foque em qualquer outra pessoa além do jogo. Que já não está em uma boa situação pegando fogo. Os punks estão realmente me assustando. Você chamou o meu Piggy Tron aqui antes, certo? Você estava falando de mim também quando você disse isso? Se você fosse... Eu vou te ensinar todos os assuntos. O Piggy Tron! Super VIP 4! Eu vou te ensinar todos os assuntos. Ele se transformou? Não me diga que vai nos rolar. Depois... Nessa rodada nós temos que focar bastante dano em área. Então... Vamos focar só nessas skills. Bad Beats. Já vai dar bastante dano. Então... A intenção é derrubarmos o Karen Shiro lá de cima. E darmos bastante dano também no Piggy Tron. Porque ainda não estamos perto de acabar essa batalha. A não ser que eu dê bastante dano. Mas eu duvido que eu consiga fazer isso. My Frey deve dar um pouco mais dano do que o Vaja Bless nessa situação. Então... Agora é com você. Yusuke! O Mais Lass deve dar um jeito no Karen Shiro! Ah, fuck! Se ele tivesse acertado talvez isso... E agora isso começou a rolar. Isso não é bom. Tá legal. É... Eu tô vendo isso. Uma onda... Tem que dar um jeito. Eu vou entrar em uma onda de guarda. Eu... Realmente não quero esse cara virando Joker com isso. Já você, Ryuji! Derruba o Karen Shiro daí de cima! É... Talvez não tenha sido... Oh! Ok! Foi! Ótimo! Maravilha! O Karen Shiro caiu e... What? É sério? Ele... Ele virou... Nossa, isso foi muito engraçado. Foi como... Em comics ou em desenhos animados. Enfim... Ele entrou agora de volta pro Pigthron. Ou seja... O dano que demos em área... Não foi desperdiçado. Porque o Pigthron também sofreu com isso. Então... É por isso que eu recomendo que vocês façam o mesmo. Se vocês tiverem contra o Karen Shiro. Agora... Rise and Slash! Deve dar bastante dano... É... Ok... Nada demais sem o Tarukaja... Ok... Jogger! Nossa! Se eu não tivesse modo de guarda ali, eu com certeza estaria morto agora. Agora o Suicestrike! Maravilha! Nós estamos em uma boa situação de HP. O Suicestrike fica tirando muito do nosso HP. Mas... É assim... Vou aumentar o dano de novo dele. Porque... Se o Strike... Eu amo essa skill, mas... Eu vou... Eu vou ficar sempre usando ela... Sempre que possível. Eu só espero que ela não fique obsoleta no futuro. É... Ela... Ela vai ficar... Eu sei disso, mas... Ok... Metabolic Wave... Essa não. Esse troço dá muito dano. Aguentei firme, pessoal! Ah... Yusuke caiu. Tudo bem. Como eu disse... Eu não quero perder ninguém nessa batalha. Quanto mais tempo alguém ficar morto, o mais perigoso para nós. Então... Recarme pra você, Yusuke. Volte pra ação. Você vai ter que apanhar mais um pouco. Não pense que acabou aí. E... Agora o Ryuji. Droga... Eu deveria curar todo mundo. Eu não tenho só... Mas... Que raiva! Tá legal. Eu vou curar o Joker. É... A coisa mais inteligente é se fazer. Ele levaram tudo na Makoto. Ah... Eu poderia curar o Joker também. Mas eu vou... Curar ela. Ah... Os outros dois ali não estão numa ótima situação. O Yusuke tem sido... Mais útil do que a Makoto em questão de dano. O Ryuji, por outro lado. Ele deu bastante dano no Kanochiro naquela forma. Oxi! Ok. De novo. Ele sobreviveu com 16 HP. Isso foi muita coincidência. Foi por amazing skill. Mas, Suiki! Agora que estamos com mais vida. Nós podemos continuar abusando do Swift Strike. Realmente, espero que o Kanochiro saia de lá logo. Ok. Estou com menos na metade da vida. Ok. De caramba agora. Vai de novo pro Joker. Eu quero continuar abusando do Swift Strike. Ele tira um 6 do meu HP. Eu tô praticamente com menos de 300 HP então. É. Então, agora... Eu usarei o último respiro do Yusuke. Para aumentar a agilidade do Joker. Eu não vou me esquecer disso, Yusuke. Um... Eu não vou me esquecer... Apoio! Não vou me esquecer demais do Jusuke. Consulta com pouco de rosto. O caminho dele pode levar sua atenção e servir como uma distração. Vamos tentar, Joker. É a sua chamada, qual item nós colocamos. Tudo bem, Joker. É hora de pegar aquele diabo olhando por aqui. O que é isso? Ela tem a luz de algo que eu vejo. Não coloque-o, Piggytron! Em seguida! Não coloque-o! Uau! Isso vai ser uma sorte! Eu vou te encontrar! Isso funcionou? Você não precisa se preocupar agora. Boa trabalho, Joker. Ok, bom trabalho você, mona, por pensar nesse plano. Demos um jeito e no Piggytron rodando. Agora só precisamos continuar dando dano. Droga, o Ryuji não tá numa boa situação. Nem o Yusuke. Eles não vão conseguir dar dano físico, mas... Ok. Só precisamos focar agora em tirar o Cranjulo lá de dentro. E estaremos feitos. Na próxima vez que ele botar as caras, esse cara não vai aguentar mais. Freddy deve ser o que vai dar mais dano pra ele agora. Ok. Yusuke... Ah, droga. Ele realmente não pode dar mais nenhuma skill física. Ah, quer saber? Eu vou usar o Bufu. Eu não tenho vida. Eu não quero perder o turno dando cura com itens, então... Oh... Isso não vai acontecer, mano. Maybe eu posso pegar uma garota ou duas uma vez que eu peguei essa coisa. O Kanashiro está completamente engrossado. Ataca-o enquanto ele está fora de guarda. É só certo que um moneymonger como ele seja destruído por dinheiro. Não pode dar mais dano. Eu não quero perder tempo agora. Seria pra dar mais dano. Que deu bastante dano... Se eu tivesse que encontrar o Tarokaja... Err... Pelo menos. Eu vou ter o Tarokaja agora, mas se eu tivesse com ele antes... Eu provavelmente teria feito o Kanashiro dar as caras. Makoto, me ajuda com isso, por favor. Eu fui lá nele. Que isso deu bastante dano. Provavelmente não vai ser o suficiente. Mas, Yusuke, é com você. Eu deveria jogar pelo seguro e curar o Joker. Caramba! Como afirma que você soarra o meu Pigatron tanto? O meu Pigatron vai perder! Isso é impossível! Já foi decidido. Você está indo abaixo. Eu só quero uma vez que você nunca fez! Finalmente botou as caras. Beleza, Kaneshiro? Está na hora de dar um fim a isso. Eu não vou jogar item nenhum. Eu vou apenas usar o Service Strike. Esperar que dê bastante dano. E a minha intenção é acabar com você nesse turno. Ele já não tem muita vida. Nem o Pigatron. Então... Droga. Eu só teria que focar em dano nessa rodada. O dano do Ryuji não vai ser tão alto. Com o Mazu, nem nada. Então... Eu posso curar o Yusuke para ele poder dar alguma coisa. Talvez um Giant Slice. Espero que pelo menos isso ele possa com esses 20 HP a mais. Agora o Freyla. Deve ser que vai dar mais dano. Aliás, o Varja Blast vai acertar os dois. Porque eu não tenho certeza. Hum... Eu não sei se ele vai conseguir voltar para o Pigatron. Mas o Giant Slice agora. Por favor, que deu bastante dano em Yusuke. Ok, deu bastante dano, mas ainda assim... Droga, não foi o suficiente. Ele voltou a girar. Isso é mal. Ele me deu outra chance. Eu... Eu poderia simplesmente recusar e atacá-lo, mas eu vou ter que tacar um item. Eu quero jogar pelo seguro de novo, gente. Eu tenho muito medo desse troço girando, então... Vamos ter que enrolar mais um pouquinho. Dar uma surra nesse Pigatron e... Derrotar com um cara de tiro lá dentro. Uou! Isso vai nos fazer um lance. Desculpa! Tá, tá, Kaneshiro. Eu não quero ouvir o que você tem para falar de novo. Eu só preciso agora derrotar você aí dentro. A minha intenção é usar o Swift Strike para isso. Ah, meu Deus. Eu nunca vou me cansar dessas skills. Eu tenho aceitado os quatro inimigos. Outro hits. Ok, eu aceitei os quatro. Maravilha. Tá com você, Ryuuji. O Zio. Só dei o máximo de dano que vocês puderem dar. O Frenou pra você, Makoto. Tudo bem. Pro Yusuke, ele não tem vida o suficiente, então ele vai ter que usar o Bufu de qualquer jeito. Só dei o máximo de dano que você puder, cara. É só o que eu preciso. Se eu tivesse com o Taroukaja naquela hora que eu dei o seu Strike, já teria sido o suficiente. Mas enfim... É hora de dar um fim. De tudo que ele fez. De toda a distorção que ele causou as pessoas em Shibuya. Eu levei. Essa nova habilidade me adequa. Que habilidade! Não permitjo que. Esse é meu dinheiro. Ah legal! E lentos. Ok. - Eu vou escapar do morre. Ok? Um Viaque! Você ainda suem muito pareizương. Você sabe. Eu sou um pobre, buraco idiota. Como eu deveria viver uma vida normal assim? É tudo por causa da nossa sociedade. Nós pessoas não conseguem liderar uma vida feliz, não importa o que eles fazem. Eu sou uma vítima também, sabe? Sim, nada disso é minha culpa. A mais que você fala, a mais que você parece. Eu só queria um lugar onde eu pudesse. Você consegue voltar, não é? Coelho! O que você fez foi se aproximar com pessoas que você poderia usar, apenas para um dinheiro fácil. E você acha que você é a única pessoa que tem que lidar com sendo traduzido? Eu e todos esses outros caras, nós estamos todos lutando contra isso. Mas não se preocupe, você finalmente vai ter um lugar onde você pertence. Um lugar onde você pode fazer amensos. Para o resto da sua vida. Nós vamos fazer algo sobre esse coração distorçado de sua vida. Precisa o cargo. Eu estou feliz de entender. Agora, se torna para o resto da Kaneshiro. Eu estou feliz de entender. Vocês não têm nenhum talento. Especialmente com essa poderosa. Especialmente com essa poderosa. Essas palestras podem te dar um monte de dinheiro. Você pode fazer o que você quiser para o coração de pessoas. Nós não somos como você. De onde você encontra o significado nesse sentido naiva de justiça? Você sabe... Tem alguém ali já está tomando o que as palestras têm para oferecer. O que? Eu vou te dar um pouco de algo. Tem um criminoso que usa os palestras de outras pessoas para fazer o que eles precisam. Eles não se importam sobre consequências. Dessemposso. 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 Qualquer coisa vai acontecer. Isso é a mesma pessoa que Madarame falou sobre o que Madarame? Especialmente! Quem você está falando? Não se preocupe. Pai... Você não é nada comparado com eles. Deve ter cuidado. Uma chance de encontro com eles pode provar fatal. Podemos pensar sobre isso depois. Pegue o tesouro. Não há tempo. Nesse caso, devemos pegar aquele grande. Espera, o que? O tesouro... O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Isso é tão legal! Wow! Ser um humano é ótimo! É... 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 Que coisa容agem... Ou estávamos. É... Sabe... Tu tens de escuta duas vezes. Saia �ажir. Sim! É... As scandalizadas. Acancem só de tentarmos. Ora lá vem, galera. Agora vem! Ok. Está bem. Obrigado.